Jovens, precisamos da ajuda de vocês. Estamos sempre a um passo de chutar o balde do YouTube. A verdade é essa. Criar conteúdo sobre games para o YouTube está muito difícil. E por isso nós precisamos da ajuda de você que assiste e curte o canal. Então, nunca pedi isso. Sempre para mim foi uma bobagem, porque vocês sabem como funciona a plataforma. Mas, recomendem para amigos, porque o YouTube não recomenda. Então, se você acha o canal legal, fala para um amigo. Dá uma olhada aqui no ogro, o cara manda bem. Deixa o like. Comenta. Eu leio todos os comentários e se tem alguma dúvida nos comentários, eu mesmo, pessoalmente, vou lá e respondo. Ok? E também, sigam nas redes sociais. Todo dia tem live na Twitch. Todo dia tem live na Twitch. A partir das quatro da tarde até meia-noite eu fico na Twitch, diretão. twitch.tv barra jogue como ogro. Então, dá essa força. Dá essa força na plataforma. Compartilha, like, comenta. Para a gente ver se o canal realmente engata e vai para frente, porque está difícil, queridos. Está difícil. Então, dá aquela força para o ogrão. É nóis. Beijão do deste. A gente se vê. É assim que o zoológico perde? É bem assim, nego dudes. É bem assim. Zoológico? Aquele que estuda os animais. Ou, no caso, pode ser também um animal sendo estudado. Ah, mas aí agora eu troquei o deck de zoológico. Leroy Jenkins. Caralho, dois gigantes. Gigante não é tão bom contra a rogue. Gigante não é tão bom contra a rogue. Rogue ímpar, provavelmente. Eu vou descer o gigante e ele vai ter uma espinheira. Aturdir e etc. Gigante ímpar não tem aturdir. Eu poderia ter mantido um gigante. Mas eu acho que nós estamos bem. Qual é essa tatua aí? Achei que era só do sindicato. Tem duas. Tem a da bandeira da horda. Tem a horda. Falta dar uma retocada aqui no cantinho. Que ficou meio apagada. Aqui embaixo aqui. Eu vou lá no Jotun e falar assim. Ô Jotun! Ô Jotun! Bom, 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 bom. Que doçura! Ah, ele colocou a adaga. Tala! Hoje não. Seria uma pena se você dropasse um capanga da gangue, o capanga da gangue sem adaga. Sem adaga. Seria uma pena. Seria uma pena. E um veneno mortal. Ai! Agora sim. Seria uma pena. Que doçura! Guerreiros dos ermos gélidos. Que doçura! Falou! Espinheira! Falou! Fudeu! É robo dos milagres. Vou ter que roxar a cara dele. Fudeu! Boas-vindas! Fudeu! Rogo dos milagres! Fudeu! Que doçura, bíblia! Seria uma pena, Gnomoferatu, queimar um lerói. Seria. Seria uma pena. Espionagem acadêmica. Fudeu, velho. Rogo dos milagres, dos milagres. Espionagem acadêmica e... 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 E aranhas. E... 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 E aranhas. Fom, fom, fom... Fom, fom, fom... O gajo esquiva vai tirar tudo. Porque fica tudo como um de custo, não é? Então, valeu um abraço, Kiel. Obrigado pela espionagem acadêmica. 33 cards. Tá com 31 agora. Ah, ele copiou então todos os... Nossa, quantas cards ele copia? Espionagem acadêmica. Coloque 10 cards da classe oponente. Seu deck eles custam 1. Entendi. Só 2 eram spells. Então ele pegou muito... Ah, 10 cards da classe. Da classe. Pode ser qualquer card. Puta merda. É um deck de comprar carta infinito, então. Só vi a primeira partida com a gnoma ontem. Depois ela queimou mais algo extraordinário. Tipo calafrarte. Tipo calafrarte, você disse? Aquela foi a maior queimada da minha vida. Agora quando a pessoa fala assim comigo. Vamos jogar queimada. Tem um outro significado pra mim. Sua magia não salvará você. Ok, uma aranha. Uma aragna. Eu tenho mesmo que fazer isso. Eu tenho mesmo que fazer isso. Uma aragna. Qual o sentido de encher de cards um deck? Se vai ficar mais difícil sair uma aranha. É. Eu tenho um ponto. Ganhar de você na fadiga, às vezes. Não sei. Uma aragna. Aragnafobia isso aqui. Chama. Gigantos. Temos um gigantos. Custando 5. Vamos jogar um gigantos e um profanar? Não, mas isso aqui vai dar mais um de vida aqui. Mas o profanar não vai deixar isso aqui ficar de bufinho. Acho que o gigantos é bom. Já que eu queimei uma espinheira dele, né? Grande abraço. Você tem a espinheira, Rogue? Você tem a espinheira? Ou um eviscerar? Ver quais você queimou. Ah, o Geist Esquivo consegue mostrar, né? Nossa. Olha aí as aranhas aí. Agora ele tá com 29 cartas no deck. Mesma coisa o Pogo Rogue com a espionagem. Não sei o que esses Rogue tão fumando. Bom. Eu queimei uma espinheira dele. Logo... Aturdi. Aturdi de novo, então. Fude de novo então, que agora eu tenho o gele do lamento, gele do lamento, tem fome, broto de sangue, criado por espionagem acadêmica. Amigo deus! Amigo deus! Brincadeira! 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 Unidade! Precisão! Melão! Fomeu! Unidade! Precisão! Brincalhão! Galhão! Unidade! Precisão! Informação! Contestação! Profanação! Bra Bra pra vai E Olha Morreu não Morreu não Dá mais uma carta Perfeitamente Eu tenho 12 cartas No deck ele tem 20 e umas Ninguém manda em mim Ninguém manda em mim Fon Fong,Fon Fong Mortal Ignobilo Guilherme Quando vier o Gul'Don, Ele vai estar na minha mão AISU Nunca vi um deck comση doª Link Rater perder jogo, afinal é armadurado, molhado, Suado, pau durecente Não imagino um deck Com o Lee T-Rey perder o jogo Ué, mas ele não tem demônio no deck Tem, tem, porque ele Usou duas Dá pra entender? Não dá pra entender O que eu sinto por você Ará Não dá Não dá, não dá, não dá Só tem Que o pinto estremece As bolas me obedecem Inconscientemente A gente panca Tamo aqui Ó, tem o letal na próxima Minha loucura Minha toque Ok Canisville de Lacare Falei palavrão, né velho Falei palavrão Gente, vocês que estão no Youtube assistindo palavrão Desculpa Sempre que você descartar eslacaio Com cedo 2-2 Levou pra sua mão Mamãezavas O Warlock era pra ter essa dinâmica De descartar Mas nunca funcionou, né Perdão aí pra todo mundo Que tá assistindo Quando eu falei pinto Escutem popote Pipiu E quando eu falei bolas Escuta saquinho Easy O Warlock era pra ter essa dinâmica